2020 foi um ano muito triste, muitas celebridades do mundo todo nos deixaram. Se foram cantores, atores, jornalistas, apresentadores de TV, jogadores de futebol, entre outros. Pessoas que deixaram um grande legado e que vão fazer muita falta. Você que quer ficar por dentro de tudo, continue por aqui, porque agora vamos relembrar 50 personalidades que infelizmente faleceram em 2020. Mas antes disso, já deixa aquele seu like no vídeo e também inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Uma das perdas mais sentidas foi a do jogador argentino Diego Maradona, um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Maradona faleceu em 25 de novembro de 2020, vítima de uma parada cardiorrespiratória aos 60 anos de idade. A cantora e artista performática Jeanne de Castro foi vítima de um câncer e se foi em 23 de outubro. Jeanne já fez várias participações no cinema e em novelas como Explode Coração e A Força do Querer. O ator e produtor Flávio Miliaccio teria se enforcado segundo o boletim de ocorrência em seu sítio. A morte de Flávio foi em 4 de maio, aos 85 anos de idade. Vanusa tinha 73 anos quando partiu em 8 de novembro devido a uma insuficiência respiratória. Vanusa era cantora e nos últimos tempos vinha sofrendo muito com uma síndrome demencial semelhante ao Alzheimer. O cineasta Cadu Barcelos faleceu em 11 de novembro de 2020, com somente 34 anos. Cadu foi esfaqueado no centro do Rio de Janeiro após um assalto, enquanto ele esperava um ônibus. O humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, morreu com 66 anos, vítima da Covid-19 em 2 de dezembro. E ele ficou muito conhecido por trabalhar ao lado do ratinho. O ator canadense Nick Cordeiro se foi muito cedo, com apenas 41 anos. Reconhecido pelos seus papéis no teatro da Broadway, Nick foi uma das vítimas da Covid-19 e se foi em 5 de julho. Conchata Ferrell, atriz e humorista norte-americana, nos deixou em 12 de outubro aos 77 anos. Muito conhecida e lembrada pela Berta, do seriado Dois Homens e Meio, Conchata foi vítima de uma parada cardíaca. Aos 62 anos, o jornalista Otávio Tostes morreu após um ataque cardíaco em 31 de outubro. Tostes já tinha passado por muitas emissoras, como Globo, Record, Gazeta Cultura, entre outras. Rodrigo Rodrigues era um jornalista esportivo, músico e escritor. Se foi em 28 de julho e teve complicações após a Covid e uma trombose venosa cerebral. Rodrigo tinha 45 anos. Pilar Petitcero foi uma atriz mexicana e esteve em muitas novelas, como Triunfo do Amor. Vítima da Covid-19, a morte de Pilar ocorreu em 16 de maio, com 82 anos. Já Gésio Amadeu foi um ator de teatro, TV e cinema. Faleceu com 73 anos em 5 de agosto, vítima da Covid-19. Jonas Melo faleceu de causas naturais, com 83 anos em São Paulo, em 18 de novembro. Jonas Melo era ator e também dublador. Já esteve nas novelas Canavial de Paixões, Araguaia e Flor do Caribe. A atriz e cantora norte-americana Naya Rivera ficou muito conhecida pela sua personagem Santana Lopes no seriado Glee e morreu com somente 33 anos. Sua morte foi em 8 de julho depois que ela se afogou em um lago na Califórnia. José Mojica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão, faleceu em 19 de fevereiro, aos 83 anos. O ator e cineasta foi vítima de uma broncopneumonia após quase um mês de internação. Chica Xavier era atriz de teatro, TV e cinema e deu vida a inúmeros papéis. Em 8 de agosto, Chica veio a falecer após perder a batalha para um câncer de pulmão. Chica tinha 88 anos. O ator mexicano Roberto Miranda se foi em 27 de novembro de Causas Desconhecidas. Roberto é muito lembrado pela sua participação na novela Rebelde, como Cosme, o pai de Giovanni. O ator português Felipe Duarte foi vítima de um infarto e morreu com apenas 46 anos em 17 de abril. Seu último trabalho na TV foi a novela Amor de Mãe, da Rede Globo. A atriz Daisy Lucid foi uma das vítimas da Covid. Ela faleceu com 90 anos em 7 de maio. Além de atuar, Daisy também foi política e chegou a ser vereadora e deputada estadual no Rio de Janeiro. O cartunista Daniel Azulay nos deixou aos 72 anos em 27 de março. Daniel apresentou muitos programas infantis e lutava contra uma leucemia. Foi internado e acabou contraindo o coronavírus. O ator Chadwick Boseman lutava contra um câncer coloretal. E faleceu em 28 de agosto com 43 anos. Ele ficou muito conhecido pelo seu papel em Pantera Negra. O produtor musical Arnaldo Sacomani se foi em 27 de agosto aos 71 anos. Sacomani faleceu em Indaiatuba, no interior de São Paulo. Tom Veiga ficou muito conhecido por interpretar o Louro José, o papagaio de Ana Maria Braga. Tom tinha 47 anos e foi encontrado sem vida em casa após sofrer um AVC hemorrágico devido a um aneurisma. Sean Connery, ator escocês, ficou muito famoso por interpretar o agente James Bond nos cinemas. Ele tinha 90 anos quando partiu em 31 de outubro enquanto dormia e a causa da morte não foi revelada. Aos 85 anos de idade faleceu Maria Alice Vergueiro, atriz e professora, em 3 de junho. Ela estava internada e foi vítima de uma pneumonia. Leonardo Vilar tinha 96 anos quando partiu em 3 de julho. Leonardo era ator e seu último trabalho foi na novela Passione em 2010. Ele foi vítima de uma parada cardíaca. O ator e diretor Cecil Theré teve complicações devido ao mal de Parkinson, uma doença que ele já sofria há anos. Faleceu em 9 de outubro com 77 anos. Zuzza Homem de Melo era jornalista e musicólogo e tinha 87 anos. Enquanto dormia, Zuzza teve um infarto agudo do miocárdio e faleceu em 4 de outubro. Emílio de Biasi foi ator e diretor de teatro e há muitos anos já lutava contra a doença de Alzheimer. A morte ocorreu em 27 de setembro com 81 anos de idade. Del Rangel foi diretor e produtor de TV e cinema e já trabalhou em várias emissoras brasileiras como Globo, Band e Cultura. O diretor se foi em 16 de julho com 65 anos, vítima de um infarto. O ator peruano Ricardo Blume faleceu aos 87 anos em 30 de outubro. Ele é muito lembrado por trabalhos em Marimar, Maria do Bairro e Cuidado com o Anjo. A causa da morte não foi revelada. A cantora Sara Carreira, filha do cantor português Tony Carreira, faleceu com apenas 21 anos em 5 de dezembro. Sara sofreu um acidente de carro junto com alguns amigos após voltar de uma comemoração de um aniversário. Sebastian Atiesse foi com apenas 24 anos em 5 de julho. Sebastian era um ator e cantor mexicano e a causa da morte precoce não foi revelada. Gustavo Bebiano foi um advogado e político, ficando conhecido após assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República em janeiro de 2019. Ele morreu em 14 de março de 2020 com 56 anos, vítima de um infarto. Já a Fabiana Anastácio foi vítima da Covid e tinha 45 anos. Fabiana era cantora gospel e lançou seu primeiro disco solo em 2012. Ela morreu em 4 de junho após ficar internada por mais de uma semana. Aos 88 anos, perdemos o cartunista argentino Aquino, em 30 de setembro. Ele ficou conhecido pelas suas histórias em quadrinhos e foi o criador de Mafalda, sua personagem mais famosa. A causa da morte não foi revelada. Fernando Vanucci era jornalista, radialista e apresentador e foi vítima de um infarto, falecendo em 24 de novembro com 69 anos. Vanucci se especializou na cobertura de esportes. Conhecida por ter lutado pela voz das mulheres, a atriz e encenadora portuguesa Fernanda Lapa faleceu em 6 de agosto com 77 anos. Vítima de câncer de pulmão, o ex-presidente do Uruguai, Tabaré Vasquez, faleceu com 80 anos em 6 de dezembro. Vasquez, além de político, também era médico oncologista. Em 25 de novembro, faleceu o ex-governador de Sergipe, João Alves Filho, com 79 anos. João, que sofria com Alzheimer, foi internado após sofrer uma parada cardíaca e no hospital foi diagnosticado com a Covid-19. A atriz americana Elsa Ravens foi com 91 anos de idade em 2 de novembro e a causa não foi informada. Entre seus trabalhos, mais lembrados está Titanic, Terror em MTV e De Volta para o Futuro. Joseph Safra era banqueiro e considerado o homem mais rico do Brasil. Joseph faleceu com 82 anos de causas naturais em 10 de dezembro. Leila Richards era jornalista e se foi em 10 de dezembro com 65 anos. Ela enfrentava uma batalha contra um câncer. Com 98 anos, o estilista francês Pierre Cardin nos deixou em 29 de dezembro. Pierre estava internado em um hospital em Paris, porém, a causa da morte não foi revelada. Vocalista do grupo Roupa Nova, Paulinho lutava contra um linfoma e acabou se contaminando com o coronavírus em novembro de 2020. O cantor faleceu em 14 de dezembro, aos 68 anos. Paolo Rossi era um futebolista italiano e veio a falecer em 9 de dezembro. Paolo lutava contra um câncer de pulmão e teve um mal súbito aos 64 anos de idade. Seu Francisco faleceu em 23 de novembro, sendo que ele estava internado desde o dia 10, com 83 anos. Seu Francisco ficou muito conhecido por ser pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Vítima da covid, o jornalista esportivo Orlando Duarte não resistiu e se foi em 15 de dezembro, com 88 anos. Com 58 anos, o ator Eduardo Galvão não resistiu a complicações do coronavírus. Sua morte ocorreu no dia 7 de dezembro, após dias de internação. Também vítima da covid-19, a atriz Nisette Bruno também não resistiu após semanas de internação. Ela tinha 87 anos e acabou partindo no dia 20 de dezembro. Agora me conte, qual dessas partidas mais te abalou nos comentários abaixo e compartilhe com seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal, tem muita coisa pra você aqui. Beijos pessoal, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.